O Grande Prêmio Brasil de Turf começou hoje no Jockey Club com uma homenagem ao jornalista Vitorino Sherman, que morreu na tragédia da Chapecoense. O clássico Imprensa, evento que abre o festival, foi batizado com o nome do jornalista. O repórter Fernando Davi está por lá. Boa noite, Fernando. Pois é, Natasha. Boa noite pra você, boa noite a todos. A principal prova do Turf brasileiro, o Grande Prêmio Brasil, chega na edição de número 85 com essa homenagem ao jornalista Vitorino Sherman, o querido Vitu, como ele era conhecido entre os colegas da imprensa, era sócio do jockey e frequentador aqui da área do Turf. A família do Vitorino recebeu mais cedo uma placa de homenagem das mãos do presidente do Jockey Club e, além disso, quatro dos nove páreos que acontecem hoje foram batizados com nomes das empresas, dos veículos de comunicação por onde o Vitorino passou ao longo da carreira dele. A gente tem, inclusive, imagens pra mostrar aí do páreo rei de Bandeirantes. Olha, foi a corrida mais disputada da noite até agora. O vencedor foi o cavalo Emperor Storm, com o jockey e o Correia. A dupla, vocês veem na imagem, vinha na segunda colocação e já na reta final emparelhou e a decisão foi só na linha de chegada, no chamado PhotoChart. Bem, a principal prova do Grande Prêmio Brasil acontece nesse domingo. É 15h para as 5h da tarde, a entrada é gratuita, é esperado aqui um público de 15 a 20 mil pessoas. Além das corridas de cavalo, tem também outras atrações, como uma feira de foodtruck. E não é nem mais necessário vir de terno e gravata, como antigamente não. O traje pedido pelo clube é o traje esporte. Uma calça jeans e uma camisa já está legal na tarde.